Não sabia o que dizer Não iria, não ir, não ir O que eu diria, o que eu diria Tanta coisa pra fazer com você na noite fria O que eu faria, o que eu faria Como fazer pão, como ter nas mãos as regras de um dia Trocar não por um, ganhar mais que algum Segue a regalia Escolher o tom, provar o meu dom, só companhia Chocolate então, máquina pra não costurar mania Calma para amar, fazer devagar Horas viram dia Livros, fim dos mel, rosas de papel Se voltava e ia Não ir, não ir, não ir O que eu diria O que eu faria Não ir, não ir, não ir, não ir Não ir, não ir, não ir, não ir A CIDADE NO BRASIL